Olá meu povo lindo, bom dia! Vamos ao trabalho, né gente? O trabalho é Deus ajuda, então vamos lá! Vamos nós! Ajeitar essas coisas para queimando elas e depois que limpo, para fazer com a vossa canteira para plantar o feijão. Coloquei aqui, tem que matar a água. Vocês viram? Já lancei aquele que estava lá maior do que eu. Eu até mostrei em outro vídeo, né? Semana passada, só tem que limpar aqui essa roça. Mostrei aqui com a varroa, ambioca, plantada e essa aqui está aqui sem matar a gala. Estou limpando ele para queimar, aí depois a limpa. Primeiro tira esse maior, para poder estar limpando com a enxada. Agora eu vou limpar essa roça, depois vou limpar outra roça, tá? Na casa dos meninos. Ainda vou terminar lá, que eu limpei já o cajueiro, limpei o cinto, depois vou estar limpando lá também a roça. Eu vou ficar com o braço, com o braço, com o braço, com o braço, com o braço. Já trabalhei muito, essa telhia, todos os dias eu estou trabalhando, o dia inteiro. Esse daqui eu comecei antes de ontem. Hoje, o que eu fiz é o terreno. E aí, quando tiver tudo limpinho, quando queimar, vou mostrar para vocês como que está ficando. Muita fibrilha, muito inseto, toda a fichada do inseto, as mãos todas arrebentadas, é o braço de venda. E aí, a luta continua, né? Isso é grande, mas nosso Deus é maior. Trabalhar até o bom Deus que se permitiu. Trabalhar e agradecer a Deus, né? Por a força, por a saúde, por a vida. Trabalhar. A vida você tem um lugar eike sem cada vez. Dizendo para o bairro, será que é abonha na toda a Expressão. A palavra é um dos peixos de bairro. Ação mais um dos peixos celciais do nosso bairro. O outro tipo de 사ie hoje, pelo menos umแตão de li Dante real se apuniu. Aощando o semelhança aqui depois, seus reflexos. Ou seja, mudam também para o bairro, pesquisando para Democracy. Com uma das basicamente., Tatiãoites selic ballots que diz reab hablando. O que ele vive, posso crer no amor, por tudo que eu vou, não há, eu sei que minha vida não será mais boa. Na na, na na na, quão grato é viver com Cristo e de brindar, seu doce amor, o certo está em sua profissão. Nos dias cá, mozonais de aflição, enquanto o fim chegará a hora, já que cessar. O que ele vive, não terei, pois Cristo vive está. Eu viverei, pois vida não me dará. O que ele vive, posso crer no amanhã. O que ele vive, não há, não sei o que, minha vida. Ai gente, vocês podem falar né, por que seu marido não faz serviço? Ai gente, não gosto de estar esperando por ninguém, ele também está com o dedo machucado e eu não gosto mesmo. Se eu posso fazer, eu faço. Se eu faço a minha parte, tivesse que me ajudasse, boa. Mas não tem, fazer o que né, tem o dedo, que é o mais importante. O que eu posso fazer. O que Deus me deu, porque ele sabe que vai me dar força para eu poder, é, cuidar né. Do que ele confiou na minha mão. O que ele vai fazer. O que ele pode fazer. Tchau, tchau. Vou parar o vídeo, né, porque se ficar muito cheia a memória, aí não tem como eu postar. Mas compartilhem, deixem seu joinha e tenham um excelente e abençoado dia.